Galera, vem de tudo, vem de tudo. Ah, mas Mousebu, como assim? Vem de tudo. Fala galera do Youtube, Mousebu Final Fantasy X e vambora, vamo continuar. Galera, primeira coisa, logo de cara, já faz um favor pra mim, entra aqui, Overdrive Tidus, muda o modo do Overdrive do Tidus para solitário, beleza? Feito isso, vambora. Vambora, vamo direto. Muita coisa pra fazer, hein? Passou aqui. Galera, ó, aqui do lado tem mais uma daqueles... Se eu conseguir relar... Pera aí, tem alguma coisa que dá pra ler aqui e não dá pra ler porque a gente não tem ainda... A gente não sabe ainda ler Albed, certo? Mas tem aqui, ó, Kilika e Bicanel. Depois a gente vai falar sobre essas inscrições que nós estamos deixando pra trás, beleza? Mais pra frente. Então com isso, vambora. E aí? Ninguém tinha dado falta dele, né? A gente viu ele lá no templo com a Yuna e agora ele tá aqui, veio atrás da gente, o Kimari. Cara, é sensacional esse CG, ele é muito foda, velho. Ele realmente dá medo. Bom, galera, agora é o seguinte. Quebra o pau com ele. Então já começa aqui, Overdrive. Que bom que acertei o Grash de primeira, muito bom. Tome. Agora é só ataca, 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 ataca. Passei do teste? Mas ele me protegia desde que eu era criança. Já muda aqui pra assassino de novo, pra gente recarregar o nosso overdrive o mais rápido possível. E já muda a arma do nosso querido Tidus. Ah não, Rutgers não vai, deixa pra lá. Então a arma que eu ganhei é ruim, deixa pra lá. Galera, agora a gente vai voltar. Vamos voltar lá pra Beside. Depois da luta com o Kimara, a gente volta pra Beside. Então volta aqui, volta aqui. Vamos vir pra cá. Desceu. E entra aqui. Chegamos de volta e Beside. Mas é bom, o que você veio fazer aqui? Galera, basicamente é o seguinte. Depois da luta com o Kimara, olha o que vai acontecer. Uma coisa bem legal. Não que seja extremamente necessário, mas uma coisa bem legal. Se você voltar pra Beside e vier falar com a menininha aqui. Agora nós temos que comprar armas que nós não tínhamos antes. Certo? Então nós vamos comprar algumas armas. Só que a gente vai fazer o seguinte primeiro. Vem comprar itens. Vender. A gente tem 99 potions, não tem? Agora eu tenho zero. Hashtag, aqui ninguém usa potions. Galera, vende tudo. Vende tudo. Vamos fazer um pouco assim. Vende tudo. Vende tudo. Vende tudo. Beleza, galera. Simplesmente isso. Vamos vender todas as nossas potions, porque não vamos usar mesmo. Então, só vende. Tá? A gente vai usar esse dinheiro pra outras coisas. E vamos aproveitar agora e comprar as armas que a gente não tem. Então, no caso, a Brotherhood, ó. O que tá aí em cima é a arma que nós estamos usando e embaixo é a arma que nós estamos comprando. Galera, o que vale é a habilidade da arma, tá? É... Status, assim. Enquanto ela tá de ataque, essas coisas. Não interessa aqui no game. O que vale é a habilidade. Então, por exemplo, a Warriors World que eu posso comprar dá força a mais 3%. E a que eu tenho equipado, que é a Brotherhood, dá força a mais 5%. Então, eu vou ficar com a minha. Ok? Só pra explicar um pouquinho. Então, mesma coisa pro Rod. Não preciso. Aí, a Powerball eu não tenho. Ah, a Bowser é bobeira comprar. Eu sei que, de certa forma, é, galera. Mas vai que a gente... Às vezes, os equipes são meio aleatórios e nem sempre a gente vai ganhar alguma coisa realmente boa. Então, vamos... Já compra. E fica mais forte um pouco aqui. Que vai compensar. É barato. A gente tem Potion pra dar e vender. A gente já vendeu tudo. Então, compra um pouquinho aqui. Galera, tem uma vantagem boa aqui também que... Comprou, já pode equipar. Então, já mandei equipar. Ó. Comprou. Opa. Comprou. Já mandei equipar. Beleza? Ó. Seeker... Ah... Vamos ver aqui, ó. Seeker Ring. Tá. Então, vou comprar... Opa. Vamos comprar o de cara aqui. Não. Dei não. Por que que eu dei não? Sem querer. Então, sim. Sim. E sim. E sim. Ah, gastei um pouquinho de dinheiro. Mas vai ser por um bom motivo. Vamos ver quem que eu deixei sem equipar. Foi justo o Tidus. Então, tá bom. Pronto, galera. Todo mundo equipado. Todo mundo feliz. Agora, vambora. Vamos continuar. Então, volta lá pra onde a gente encontrou o Kimari. E vamos embora pra frente. Ah, não tem como não ficar cantando, né? Puta merda. Eu não consigo. Essas musiquinhas. Agora, aqui, por exemplo, não dá. Música morta. Mas entra numa música mais daora, não tem como. Não tem como. Então, tô chegando. Mas tô vendo que não pega luta, o que é muito bom. Passou pra cá. E vem pra frente aqui. Vambora. Aí, finalmente, voltamos. Onde a gente lutou com o Kimari. Então, vamos continuar o jogo agora de verdade. Então, passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Mais uma tela pra gente andar bastante. Só vai andando. E aí, vai pegar mais uma luta obrigatória, galera. Bom, agora a gente vai falar sobre Aeons. Finalmente. Bom, quem tá acostumado com o canal aqui, galera. E os meus últimos detonados. Vou deixar ele explicar aqui. Eu já vou explicar uma coisa. É... Isso aí. Então... Aí vai vir, então, a Iura. Vai entrar duas coisas agora importantes. Primeira coisa, galera, é o seguinte. Na luta, só pode ficar três personagens. Mas tem uma coisa muito legal do Final Fantasy X. Que a partir de agora, eu posso fazer o personagem que está fora da luta, entrar pra luta. A qualquer momento. Eu não preciso mais ir lá, trocar o grupo e voltar e lutar. Não. Dá pra fazer isso a qualquer hora, o tempo todo. O que é muito legal. Então, todos os personagens podem participar da luta. Só que tem uma coisa chata. O personagem que vai ganhar experiência na luta é aquele que participou. Então, se você não trocar todos os personagens, não fizer um rodízio deles na luta. Eu vou mostrar isso mais pra frente. Os personagens não vão ganhar experiência. Só aqueles que ficaram e atacaram. Ele tem que fazer alguma ação pra poder ganhar experiência na luta. No caso, AP, né? Não experiência. Mas AP. Então, algumas lutas a gente vai ter que ficar fazendo rotação. É um pouquinho chato, mas... É... Compensa e é o jeito de evoluir. Dá pra evoluir o grupo inteiro, todo mundo junto. É muito mais fácil do que ficar trocando grupo, vai, volta e tudo mais. Certo? Outra coisa importante é o seguinte. Quem me viu jogar Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX, viu que praticamente eu não usei Summon. Summon muito raro usar. Final Fantasy VII é diferente. A gente usava bastante os Summons. Principalmente nas últimas batalhas, no Apple e tudo mais. E aqui no Final Fantasy X nós vamos usar os Aeons. Que são os Summons. Muito. Muito. Porque os Aeons realmente são bons. Então, vamos botar a Yuna na porrada. E vamos usar a primeira vez o Vale of War em luta. Eu vou mostrar, mano. Deixa comigo. Então tá bom. Vamos invocar os Aeons aqui. Eu vou passar isso aqui que não importa. Ó. Invocar o Vale of War. E aí, agora muda uma coisa também. Que antes a gente invocava, ele vinha e dava um ataque. Agora não. Ele entra na luta e vai pra porrada e ele fica na luta. Então ele tem HP, TMP, evolui junto com a gente. Tudo pra poder ficar mais interessante ainda ter os Aeons. Então eles são bem importantes e bem úteis mesmo. Então tá bom. Começou aqui. Galera. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Usar Fire. Ué, mas por que não usar outras habilidades? Usar Fire. A melhor coisa que a gente pode fazer aqui é usar Fire. Então, usa Fire. Então, Fire. Magia, Fire. Fazendo Fire. Fire, Fire, Fire. Não tem problema se acabar a nossa MP. Magia, Fire. Magia, Fire. Magia, Fire. Magia, Fire. Fire, Fire, Fire. Pra gente poder carregar o Overdrive e levar pra frente pra usar no boss. Logo, logo nós vamos lutar. Tá? E o Overdrive, no caso dos Aeons, era como se a gente estivesse invocando eles nos outros Final Fantasy pra trás. O 7, o 8 e o 9. Ok? Então é isso. Lutamos aqui com Fire. For a primeira luta. Já carregou o Overdrive dele. Guarda com carinho que nós vamos usar em breve. Então, beleza. Agora vamos embora. Vamos passar aqui. Então pega mais uma luta. Obrigatória também. A gente tá tipo um tutorial dos grupos aqui. Mais outro. E aí, a gente vai colocar o Summon? Vamos chamar Whale? Não. Vamos usar o Waka agora. E aí, agora vai começar então o Rodisco que eu falei pra vocês. Vamos dar um Dark aqui nele. Galera, o Waka já começa com essa habilidade que deixa os inimigos cegos. Isso vai fazer com que eles realmente erram nos ataques. O que é muito legal. Tá? Então, Magia Negra, Fire. Lembra que a gente usou Fire? Então, usa Fire. E aí, vamos tirar a Iuna por enquanto. Vamos botar o Titus aqui. E aí, a gente vai dar especial. Vamos dar um Animar. Pra melhorar um pouco a nossa força do Waka, no caso. E melhorar a defesa. E aí, não precisamos dar essa habilidade de novo. Vamos no ataque normal. Olé. Vamos lá. Magia Fire. Aí, tira o Titus. Daí, dá pra colocar a Iuna. A Iuna não tem muita coisa pra fazer. A gente pode colocar o Vallefort de novo. Mas, como ele tá sem... 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 MP. Bom... Ah, não. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Vou colocar o Vallefort de novo. Só vou mostrar uma coisa. Não precisaria, tá, galera? Dá pra matar. Fácil. Vou colocar o Vallefort só pra poder passar mais uma coisa pra vocês legal. Não me usa, pelo amor de Deus, o Overdrive dele, tá? Guarda com carinho. Então é isso. Galera, tá vendo o... Aqui, ó. Que eu falei pra vocês a importância dos turnos. Ó. O Asa Sônica do Vallefort. Ó como ele ganha turno pra caramba em cima do Asa Sônica. Então eu vou usar uma vez a Asa Sônica. Olha... Acabei não mostrando, né? Porque... Ó. Olha a Asa Sônica ali, ó. Vai carregar a barra, certo? Então eu vou dar Asa Sônica de novo. Aí ele vai me atacar. Não atacou. Tá vendo, ó? Já ganhei três turnos. Só de ficar usando Asa Sônica. Ó que delícia. Mais uma Asa Sônica. Não dá muito dano, eu sei. Tem outras habilidades que talvez venham o mesmo dano. Pensando na quantidade de ataques que nós estamos dando. Mas... Basicamente dá pra matar só o Asa Sônica aqui. A gente deu um ataque na gente. Tá? Então vocês verem a oportunidade de ganhar turno. Realmente vale a pena aqui no jogo. E aí vocês viram que na luta eu fiz o rodizo, né? Eu ataquei com todo mundo uma vez. E depois eu montei o Vallefort. Então todo mundo vai ganhar experiência. É importante acostumar com isso. De... Colocar todo mundo e fazer o rodizo na luta. Beleza? Ganhou todo mundo. Ganhou AP. A gama de esferas de força. E uma... Switch. Galera, esses equipes que ganham nas lutas. Uma coisa legal aqui. É... Todos os equipes que ganham na luta. Eles são de certa forma aleatórios, tá? Só que... É... O equipe que vai vir tem a tendência de ser o personagem que ou deu mais dano ou matou. Tá? Então... É... Tem a tendência. Isso não significa que seja verdade ou seja 100%. É uma chance maior de o equipe que você ganhar no final da luta ser do personagem que matou o monstro na luta ou causou mais dano. Tá? Então... Guardem isso. Porque em alguns momentos você vai precisar de alguma arma específica ou alguma coisa. E... O ideal é você matar com o personagem que vai nos dar... Olha lá. A gente aprendeu mais um overdrive. O guerreiro. Eu já vou mostrar pra vocês o que que é o guerreiro. Tá? Vou matar aqui. E aí joga aqui, mata o coisa ali. E aí eu posso matar o flanzinho ali. Mas como eu não usei a Yuna na luta, eu vou colocar a Yuna na luta. Tá? Ó. Então eu vou equipar a arma aqui só pra ela fazer alguma coisa. Pra ela ganhar experiência. Por enquanto eu não tenho ainda a habilidade que eu quero da Yuna. Depois a gente vai ter umas habilidades boas dela. E na magia negra, vamos dar o thunder aqui e vamos matar o flanzinho. Pra fazer o rodízio e todo mundo ganhar a experiência. Tá? 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 E é isso. Então, equipe, ó. Se tiver alguma equipe, deve ser, ó. Não veio aqui. Se tivesse vindo alguma equipe, a chance era de ser vindo da Lulu. Que foi a última que matou na luta. Era uma chance maior. E cada monstro tem os seus equipes. Equipes não, né? Os status. Porque como eu tô falando pra vocês, ó. Dentro dos equipes não tem quanto de força e tudo mais. O que vale é as habilidades que estão ali. Então, essas habilidades, cada monstro tem uma chance. É... Tem as suas habilidades padrões. Que vai sempre vir. O que vai mudar é a arma de quem ele vai dar. E essa chance pode ser aumentada pelo personagem que você mata. Dá o último golpe na luta. Ou o personagem que gastou mais... É... Dão mais dano. Isso não é. É aquela coisa. Aumenta a chance. Não é 100%. Você pode dar só ataque com o Tidus. E chegar no final da luta e ganhar a arma da Yuna. Tá ligado? É normal. Então, fiquem tranquilos. Mas aumenta as chances e ajuda em alguns pontos. Tá bom? Então, não precisa salvar. Vambora. Vem aqui na praia. Aí, todo mundo tá aqui. Já fala com o moleque? Ai! Ó. Eu vou ser boa enquanto estiver. Pegue isso. Papai disse que é uma oferenda. Então, tá bom. Eu serei manjar agora. Estou recebendo a oferenda. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tá bom. Sentimos a sua falta, senhorita. Yuna, volte logo. Ok? Então, tá bom. Todo mundo vai sentir a sua falta que nós estamos partindo. Então, tá. Vem pra cá. Galera, vamos falar com todo mundo. Pega o remédio com o moleque. Vamos ver se dá pra falar com a mulher, tiazinha? Não, só lá na frente. Então, tá bom. Vamos esperar todo mundo chegar lá na frente. Todo mundo vem pra se despedir da Yuna. Depois de dez anos, ela está partindo como sacerdotisa. Então, vou falar com todo mundo aqui, ó. Fazendo aqui sorrindo, apenas não posso falar. Ei, você. O mar está rastejando de demônios. Está cheio de demônios, né? Mesmo assim, dê isso aí, Yuna. Ok? Então, tá bom. Ganhamos um hétero, que é muito bom. Tá? Fala com a mulher. Eu sabia que esse tempo iria chegar um dia. Eu sabia. Todo mundo muito triste. Por favor, cuide da senhorita Yuna. Pegue isso. Você encontrará um uso para isso. Então, tá bom. Ganhamos três Felix Dahl, que é muito bom. Que as bestas de Yevon estejam com a senhorita, a nossa sacerdotisa, em sua peregrinação. Aqui, um presente do templo para santificá-la na sua partida. Tá certo. Ganhamos Seeker Ring. Então, tá bom. Seeker Ring. Então, vamos ver aqui. Eu acho que ele é melhor. Acho que é dez, né? É isso aí. O que ele dá dá dez de HP. Então, já vamos equipar. E vem aqui. Fala... Eu não vou chorar. Eu não vou... Tá... Já tá chorando. Tô sentindo. Eu não vou chorar. Chorão. Eles estão realmente saindo. Aqui um presente de despedida de toda a aldeia. Então, quatrocentos, Gil. Muito obrigado. Adoro quando me dão dinheiro. E é isso, galera. Vambora. Tchau. 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 Olha onde cara tá, velho. Tchau. Quem pode? Tchau. Tchau. Ele roubou o binóculos do cara Mas ele vai usar para uma causa boa Não estou falando disso Não estou falando disso É da Iunda, lógico Ele vai olhar a Iunda lá atrás Devolve isso ai Então é isso galera, bom Aqui no cartinho ta a Lulu Galera, a Lulu Ela é a nossa maga negra Mas parece que ela é só maga gelo Cara, oh mulher Por que você é assim Lulu? Você podia ser mais legal Não serei boa com você Desculpa ai Desculpa, não vou pisar no seu calo Calma, fala com a Aka Come to think of it, I haven't told you where we going First to Kilika Island Then we change boats and head for Luca For that though Yunus gotta pray at the temple Coração gelado Então é isso Bom, galera A gente então, vocês perceberam A gente tem que ir pra Luca pro jogo Só que antes A gente vai fazer uma paradinha E clica Pra rezar pela nossa vitória Tudo certinho Vocês estão vendo que o jogo tem um Q de religião Muito importante Que é bem interessante Faz parte da história do game Bom galera, agora vem aqui atrás Vamos descer aqui E olha quem vai aparecer E olha quem vai aparecer Filho 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 Não Olha que é Eu tenho mais que você Sai, tio Deixa aqui, então Então tá bom, o grande Oaka 23, 23 O grande comerciante Galera, é o seguinte, pra quem jogou Faro Fantasí 9 Lembram do Stiltzinkin, que a gente Encontrava com ele em alguns determinados momentos do game E nós tínhamos que comprar itens dele Pra que no final a gente tivesse Uma recompensa muito boa O Oaka, ele funciona mais ou menos Da mesma forma, só que o que acontece é o seguinte Eu vou falar com ele aqui agora Galera, vocês viram que ele falou assim Olha, um tempo Daqui a pouco Ou em breve, eu seria lembrado Por toda Spira e tudo mais Então, o que acontece é o seguinte Ele vai pedir dinheiro emprestado Sim, ele vai pedir dinheiro emprestado Se a gente emprestar dinheiro pra ele Numa quantidade suficiente Mais pra frente no jogo Ele vai ter Se não for a melhor Uma das melhores lojas do game E quanto Mais dinheiro a gente emprestar pra ele Já vou falar quanto Mais desconto a gente vai ganhar nessa loja Então o ideal é a gente emprestar dinheiro pra ele Sim Ah, mas o Zebul Quanto a gente tem que emprestar? Galera, a gente tem que emprestar Mais de 10 mil 10 mil e 1 já é suficiente Pra que a gente ganhe o desconto máximo Da loja dele Quando mais pra frente do game Eu vou falar Só que a gente não tem 10 mil ainda Pra dar pra ele Nós vamos encontrar com ele Algumas vezes no game Certo? E toda vez que a gente encontrar com ele A gente pode emprestar um pouquinho de dinheiro pra ele E aí o que vai acontecer, ó Toda vez que eu encontrar Tá vendo ali que tá escrito total Quanto de dinheiro eu tenho? 2.200 E empréstimo total Quanto eu já emprestei pra ele Então, por exemplo Se eu vim aqui dar 10 Gil pra ele E aí Ah, você realmente vai emprestar 10 Gil? Sim, eu sou Olha lá Ele tá agradecendo Lembra que o SteelSig falava Ah, obrigado por me emprestar dinheiro Pra eu continuar minha viagem Então A gente tá patrocinando o Aka Virar um grande comerciante Então vem aqui e fala com ele de novo, ó Se ele tem algo pra me emprestar Sim Tá vendo que lá agora tá empréstimo total Os 10 Gil que eu já emprestei pra ele? Então Então vai acumulando E a gente precisa acumular 10.001 Gil Então eu já vou dar milão pra ele agora E depois da próxima vez que a gente encontrar ele Eu vou dar mais dinheiro E aí conforme a gente for encontrando ele Eu vou emprestando dinheiro pra ele A gente vai provavelmente emprestar os 10.000 Ao todo que a gente tem que dar pra ele Logo depois de Luca Por aí Tá bom, galera? Então é isso E aí eu vou avisando quando não der mais E até onde você pode emprestar dinheiro pra ele Tá? Bom, aqui no fundo tem um save Não vou salvar ainda Vem aqui, ó Entra aqui Aqui, galera Pega o hit Remédio Vem aqui E fala com o bota Uh, eu fiquei enjoado Acho que vou vomitar Então tá bom Não vomita não, tio E aqui no fundo Quem tá aqui, ó Já suco, tá escondido Quem que é esse aqui? É o que? Ele parece muito doente, não é? Estou me escondendo aqui Se não ficaria doente também De continuar olhando Então tá bom Galera, agora é o seguinte Lembra que eu falei pra vocês venderem todos os potions? Então Vem aqui e mexe nessa mala Obti uma poção Vou chutar de novo Outra poção Vou chutar de novo Outra poção Mais uma vez Outra poção Vamos chutando Mais uma poção Chutar de novo Mais uma poção Vamos de novo Outra poção Vamos de novo Quero mais Me dá Me dá Eu quero potions Galera, vai chutando Vai chutando O que que acontecendo aqui, galera? É o seguinte Pra quem não sabe Essa mala aqui Ela funciona da seguinte maneira Ela vai completar os seus potions até 20 Então Por que que eu vendi todas as poções Lá atrás Ebside? Porque se eu chegasse com 99 potions E chutasse a mala Eu não ia ganhar nenhuma poção Nenhuma Sempre que você tiver mais de 20 poções Ela não vai te dar nenhuma poção Como eu vendi todas E estava com 0 poções Eu posso pegar 20 aqui Não é dinheiro fácil? Muito dinheiro fácil Ó Agora eu posso bicar Já peguei as 20, ó Não dá mais nada Então se eu entrar agora em itens Olha lá Cadê minhas poções? 20 poções Beleza Só que O que que eu fiz? Eu tentei aproveitar o máximo possível Dessa mala Então a gente pegou 20 poções Que é o suficiente Pra gente continuar o game Fizemos dinheiro E agora temos 20 potions de novo Então hashtag Vamos usar potions É isso Espero que vocês tenham curtido Agora vem aqui no fundo O teu Ó o Luzu aqui Fala lá Calma, cara Você não quer falar nada Dos cruzeiros? Tá bom, operação dele Vai lá pra cima Recupera sua memória E não mexa o saco Então tá bom Vem pra cá, galera Agora A sala do gerador O que é isso? O que é isso? O que é isso? A sala de poder Como dizia na porta Sim, mas por que os grandes pães? O que é tão estranho Com a chocobo O que é isso? Chocobos? São chocobos? O que? Você nunca viu um chocobo? O que tipo de isla de fundo Agora só o parede Milagres estranhos Estavam se tornando rotina Galera No final fantasy Chocobo era sagrado No outro era raro No outro era Uma ave única E aí nesse agora Até chocou o marrom Vamos colocar eles igual O hamster aqui Pra gerar Sacanagem Então tá bom Chocobo que era uma ave sagrada Virou isso aí Gerador de energia Paciência Agora presta atenção nela Opa Que música é essa? De novo Qual é a música? Tá meio fora do ritmo, né? Mas é ela mesmo É a música do chocobo Eu não vou cantar Porque vocês não merecem Ouvir isso, né? Tá aí a música do chocobo Cantada em Lá, 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 lá Galera Agora aqui no canto Não deixem de pegar No cantinho aqui, ó Tá no cantinho Tá no meu pé aqui, ó Dá pra ver Tem um livro Olha lá O All Bad Primer Volume 3 Então a gente descobre agora Que o L É a letra C Ó Não perca a conta Nós já estamos Com 3 livros Dos All Bad Já sabemos 3 letras Do seu significado Ok? Vem aqui Vamos sair agora Já fizemos tudo Tinha que fazer aqui Já falamos com o Aka Já falamos com todo mundo Agora dava pra salvar, né? Vamos salvar Vamos voltar Vou salvar Bom, galera Jogo salvo Agora vambora Vem aqui pra cima Não perde o livro Não perde as potions Vem pra cá O que vem aqui em cima? Aqui em cima não tem ninguém? Não, não tem ninguém Vem aqui Vamos falar com a Yona Lembra do Lord Bra... Do Brasca? Quem não lembra do Brasca Foi quando a gente chegou Lá em Ibiside Tinha uma estátua Que tinha acabado de chegar No templo Que era do Brasca Lembra ou não? Nossa, tá muito rápido Calma, foi muito rápido isso Cara, queria que estivéssemos Na metade popular A metade da Yona Não deixe isso Pegue você O sorriso confidante De uma sacerdotisa É sempre um grande incentivo Para nós Ambos pai e filha Se tornarem grandes sacerdotes Se há alguém Que possa derrotar Eu sim Essa pessoa é a filha Do Senhor Bra... Então tá Estão botando a fé Na filha do Senhor Bra... Olha quem tá aqui O Kimari E aí meu Fica bravo com o migrão Cara Fica bravo com o migrão Por favor E aí fala com o aka de novo Olha lá A estátua Que eu falei pra vocês Olha que legal galera Tanto o Tiddos Quanto a Yona Tem o mesmo Karma Então ter um pai famoso É complicado Porque você tem que Ou superá-lo Ou igualar a ele Então tá bom Bom Agora tem todo mundo aqui Estou cansado de treinar passes Quero fazer uns arremessos também Olha aqui O Dato É meio ruim Galera Ele só é rápido Mas ele é bom Guardem isso O que era a habilidade que ele devia aprimorar E aí ó Vou aprimorar minhas habilidades com as mãos Por favor Melhora seu passo Meu filho Eu vou gostar Então é isso Vamos rezar pela Yona Que é muito bom E aí agora vem aqui Você viu que o Tiddos já está começando a tirar satisfação pela Yona Então tá bom Tiddos já está começando a tirar E aí E aí E aí O vento, é bom. Você é um jogador de bola, não é? De Zanarkin, certo? Você ouve isso de Waka? Sim. Waka... Waka não acredita em mim. Tudo que ele queria. Alguém que acreditasse nele. Eu ouvi em Zanarkin. Há um grande estadio. Tudo se litido, mesmo na noite. Os grandes torneios de bola de bola são feitos lá. E os estandos estão sempre feitos. Como você sabe disso? Um homem chamado Jack me disse. Ele era o guardião do meu pai. E essa agora? E essa realidade na cara? Jekt. Meu pai. O nome dele é Jekt. Incluído! Foi a cabeça do Yevon ou outro motivo? Mas não pode ser ele. Por que não? Meu velho. Ele morreu. 10 anos atrás. Na costa de Zanarkin. Eu... Desculpe. Ele foi para o trabalho. Um dia... Um dia... Ele não voltou. Ele foi para o trabalho. Um dia... Ele não voltou. E ninguém viu ele desde então. Então... Eu lembro. Eu lembro. Esse foi o dia que meu pai saiu. O dia se encaixa, não é? E agora? Explica. Sim. Mas... Como ia chegar aqui? Você está aqui? Você não? Tome. Tome. Eita laia. Mas não tem... 5 minutos de paz não dura, galera. Segura aí. Segura aí, Una. O guardião de... Caraca. É isso ou o guardião de verdade, galera? O que você acha que você está fazendo? Tomemos um arcoito e todos ficaremos pegados. O Zan está indo para Kilika. Temos que distraxá-la. Nossa família está em Kilika. Desculpe-nos, Lady Summoner. O cara vai tentar distrair o Sim jogando um arpão nele. Tá. Não é uma das melhores ideias, né, galera? Vamos ser sinceros. a L.A. Olha ... e lá vem esse tranqueirinho de vocês. A LILHONER dar com o barco, né? Então tá bom. Bom, galera, agora começa a luta aqui. Basicamente, o que você vai fazer? Primeiro turno, vamos botar a Lulu. Pega a Lulu, já vamos dar um Thunder, só que lá no sim, lá atrás. Ó, opa. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá no sim, lá atrás. Ignora esses tranqueirinhos aqui da frente, que eles não fazem nada. Tá? Segundo turno, vamos colocar o Aka aqui mesmo. Vamos atacar lá no fundo. Isso. Aí o Kimari pode dar o Lancet dele. Agora é o seguinte, galera. Bom, Kimari agora, você troca no Tidus. O Tidus precisa fazer alguma coisa. Vamos dar um Animar. Tudo isso pra ganhar experiência, galera. Por isso que eu tô fazendo o Rodizo, tá? Então tá, faz o Rodizo. Agora, no caso do Oaka, nós vamos trocar na Iuna. Aí bota a Iuna faz o seguinte pra mim. Passa o turno aí, você já vai entender o porquê. Aí com a Lulu, nós vamos dar mais um Thunder lá no... Lá, lá, lá no sim. E aí, no próximo turno da Iuna, a gente acaba luto. Então, beleza. Bom, vou pôr o Aka aqui. Ataco sim. Mas vocês também não precisam bater esses bichos por nada, né, galera? Então tá bom. Agora invoca o Valefor pra mim. Galera, eu curto demais deixar os Summons. Eu sei que... Deixar a intro inteira enche o saco, mas é da hora pra caramba. Bom, galera, ó. Bota a explosão de energia. Tá? Toma cuidado, ó. Pra não soltar só nos bichinhos. Solta lá no sim, tá? Então beleza. E tá Overkill. Por isso que eu dei os ataques, por isso que eu fiz tudo. Overkill. Com Overkill, eu já vou ganhar mais AP e mais coisas, mais itens, o que é muito bom. E olha o tamanho desse bicho. Uh! Vai dar fome de novo? Será ou não? Cadê o arpão? Já era. Tinha um arpão aqui. Ah! E tinha um Tidus também. Cadê o Tidus, cara? Cadê ele? Tidus caiu. Na água. Pra variar. Quarta vez que cai na água já. O Arca chega. Já faz um boliche dos bichinhos ali. E aquele Fenix Down, né? Nice. Eu gosto quando os CGs, as coisas do jogo, usa os itens do jogo pras coisas, né? É da hora. Eu curto. E agora vem os golfinhos assassinos? Não. Mentira. Vem esse bicho aí que sei lá de onde saiu. Mais um polvo estranho. Bom, galera. Mais uma vez aqui o seguinte. Dá um Animar logo de cara. Aí com o Arca nós vamos dar escuridão no boss. Pra Dark Ataque nele. Errou. Muito bom. E agora ataca. Ai. Ai. Não, esses peixes são suicidas. Então, ignora eles. Só vai atacando. Deixa os peixes suicidas pra lá. Cada dois turnos mais ou menos, a gente vai ter que dar um ataque pro Arca pra poder botar escuridão no boss. Então, vamos atacar. Ataca de novo. No próximo turno, acho que acaba o escuridão. Só ficar esperto nisso, galera. Se ele estiver com o Dark toda hora, você não vai ter problema muito pra ganhar, não. Não vai ter problema muito. Calma, meu amigo. Quem que é? Batidos? 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 Técnica? escuridão, e tome peixe suicida nem precisa se incomodar com esses peixes, só vai no bicho tome vai de novo quase morrendo vai morrer toma esse crítico acabou galera, bem tranquilo 35 de aperro, o que é muito bom, paguei duas armas, tudo isso por causa do overkill zero zero O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?